Mais 1 milhão e 900 mil trabalhadores vão receber hoje o auxílio emergencial de 600 reais. Vamos saber os detalhes então com a repórter Luciana Colares de Holanda, ela está lá no Palácio do Planalto. Oi Luciana, bom dia. Bom dia pra você Renata, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo e o benefício já vai estar disponível neste sábado. Quase 2 milhões de brasileiros vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial graças ao recurso de 1 bilhão e 200 milhões de reais do Ministério da Cidadania. Desde o dia 9 de abril, quando começou o pagamento desse auxílio emergencial, mais de 33 milhões de brasileiros já foram contemplados. Quem vai receber o auxílio emergencial pela poupança da Caixa pode movimentar o valor digitalmente pela internet ou mesmo utilizando o seu cartão de débito. Já quem vai receber pela poupança digital da Caixa pode pagar boletos como água, luz, telefone, entre outros e também fazer transferências para outros bancos por meio do aplicativo Caixa Tem. E olha Renata, quem recebe, para quem recebe o Bolsa Família, o calendário de pagamento segue o fluxo normal de acordo com o último dígito do NIS, o número de inscrição. Hoje é a vez de quem tem o final 6.